Descontos de até 50% aqui na Cauê em todos os endereços, né Eliana? Em todos os endereços, você tem quase que toda a loja com muitos preços interessantes. Vamos mostrar um pouco a variedade, começando com o masculino, que vai até que tamanho? Até o tamanho 70, os preços estão muito legais, como eu já disse, camiseta, camisa aberta de malha, 20 reais, você tem opção de cor. Camiseta polo com bolso ou sem bolso, também 20 reais. E a calça capri, que também tem outras cores, 20 reais. Na Cauê você divide tudo em 4 vezes sem juros. Bom, continuando, você abaixou o preço dessa calça masculina, é pra arrebentar mesmo, né Eliana? É, essa calça vai até o tamanho 70, tá custando só 25 reais. E olha só que bonito os conjuntos, tem o jeans aqui curto, tem o jeans longo, tem o vestido, enfim, tem uma variedade incrível. E agora a gente vai falar um pouquinho da ponta de estoque. Isso, a ponta de estoque fica só no Bom Retiro, agora na ponta a gente também tá dividindo tudo em 4 vezes sem juros, e os preços continuam muito interessantes. Você vai encontrar uma variedade muito boa, a numeração não é completa em cada uma das peças, mas muita coisa boa aqui pra você. Olha o exemplo dessas blusas aqui, cada uma delas tá custando só 8 reais. Bom, e na ponta de estoque o máximo que você vai pagar é 30 reais por uma peça, não é isso? É, de 5 a 30 reais, conforme a etiqueta você define o preço que você vai pagar. As lojas que funcionam de segunda a sábado? Bom Retiro, Santo Amaro, Praça da Árvore e Tatuapé. E de domingo a domingo? Paraíso, Santana e Lapa. Telefone 69736618 em 4 vezes sem juros, muito preço bom pra você. Cauê.